Direto para a Jovem Pan News Fortaleza com Tiago Lima, também por imagens. Oi Tiago, bom dia. Bom dia Berrache, bom dia ouvintes e internautas. Já são 22 dias de ataques violentos aqui no Ceará. Ontem uma tentativa de incêndio a um posto de gasolina e uma van também aqui em Fortaleza sofreu tentativa de incêndio. Berrache, o presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas, conversou com exclusividade com a Jovem Pan News Fortaleza e criticou a falta de ação dos últimos governos estaduais em relação à segurança pública aqui no Estado. Vamos ouvir o que disse Erinaldo Dantas, presidente da OAB Ceará. Isso é fruto de uma política de décadas de ausência do Estado e de falta de investimento efetivo em educação. E a única saída que eu enxergo para isso é que a gente tem a consciência que a saída é a longo prazo, que medidas agora serão paliativas, mas que a gente perceba que se a gente não começar a investir agora em escola em tempo integral e escola com qualidade, a gente vai estar cada vez mais recrutando. E o que me preocupa, cada vez mais pessoas mais jovens ingressando no crime. Tanto que boa parte dos que foram apreendidos nessas operações na polícia serão de menores de idade. Aí o Tiago Lima trazendo a palavra do presidente da OAB do Ceará. E só para registrar, foi o vigésimo segundo dia consecutivo da onda de ataques a ônibus principalmente e em Calcaia, a cerca de 20 quilômetros da capital Fortaleza, homens ainda não identificados lançaram um carro em chamas contra um posto de gasolina localizado às margens de uma das rodovias do Estado. Augusto Nunes aqui conosco. Bom dia, Augusto. Bom dia, quer dizer, agora a OAB aderiu ao discurso de que basta você botar alguém na escola e dar comida para que não aconteça nenhum tipo de crime. Ele deveria, eu queria saber o que pensa o presidente da OAB do Ceará, presidente da OAB nacional, do seguinte, quando é que eles vão permitir que os advogados sejam revistados? Porque os advogados também estão entre os que levam celulares para o interior dos presídios. E só no Ceará foram apreendidos cerca de 2.300 celulares.